Já na água a luz do dia raiar Lá estava a cena que me sonhou O anjo preto acha a cor Que passou a bênção do dor E jamais desistiu O anjo preto acha a cor Que passou a bênção do dor E jamais desistiu O anjo preto acha a cor Que passou a bênção do dor E jamais desistiu O anjo preto acha a cor Que passou a bênção do dor E jamais desistiu O anjo preto acha a cor Que passou a bênção do dor E jamais desistiu O anjo preto acha a cor Que passou a bênção do dor E jamais desistiu O anjo preto acha a cor Que passou a bênção do dor E jamais desistiu O anjo preto acha a cor Que passou a bênção do dor E jamais desistiu O anjo preto acha a cor Que passou a bênção do dor E jamais desistiu O anjo preto acha a cor White, a cor que eu fiz A Gate dessa cor Raiar Lá estava a bênção do dor E jamais desistiu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.